Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui na Lagoa, Frontal Lagoa, esse luxuoso flat service, uma super infraestrutura de lazer, segurança e serviços, né? Com essa vista linda pra Lagoa, Pedra da Gávea, Palmeiras Imperiais e Jardim Botânico, Cristo Redentor. Temos esse varandão panorâmico fantástico, uma mesinha, cadeirinha, ótimo pra tomar um vinho, tomar o café da manhã, olhando esse visual maravilhoso. Temos então aqui o salão. O salão faz dois ambientes, como vocês podem ver, temos o ambiente de refeições ali, temos o estar do lado de cá, temos uma integração com a cozinha estilo bar, a famosa cozinha americana, com esse painel bonito de madeira aqui, a bancada em granito. Outro ângulo do salão. O apartamento tá todo mobiliado e equipado. Como a cozinha é integrada, deixa eu aproveitar pra mostrá-la. Temos essa porta de correr bonita, fechando o hall de entrada. Olha só, se você estiver recebendo visita, não quiser que a visita entre, me dedicar com a cozinha, temos aqui o hallzinho, né? Muito interessante. São poucas unidades por andar, são apenas seis apartamentos por andar. Isso torna um flat diferenciado, diferente dos flats populosos. É um prédio super exclusivo. Olha só, cozinha super planejada de armários, quatro portas grandes lá em cima, bancada em granito, cuba e torneira direcional de aço inox. Armários aqui embaixo também, olha só. Duas gavetas, espaço pra fogão grande, geladeira grande, ventilação e iluminação naturais. Aliás, abriu ali a porta da varanda e essa janela, você faz uma ventilação cruzada maravilhosa. Ventilação de bater porta, né? No alto verão faz toda a diferença. Vamos lá. Então, conforme eu comentei, entrou. Se não quiser dar de cara com a cozinha, tem essa porta de correr, com os vidros jateados de areia aqui. São super charmosos. São dois quartos. Deixa eu mostrar a galeria de circulação aqui, pra entender a geografia da distribuição. Eu estou na suíte, que é de frente pra lagoa, com aquele mesmo visual, banheiro social completo. E o primeiro quarto, que eu vou mostrar já pra vocês. Vamos lá. Então, são quatro portas de armários embutidos, mais uma estação de trabalho estudo, duas prateleiras. Temos uma vista parcial pra mata aqui atrás, muito legal. Inclusive, como o apartamento faz duas frentes, conforme eu comentei anteriormente também, né? Os quartos também são muito ventilados. Abriu lá, abriu aqui, forma uma corrente de ar maravilhosa. Ótimos armários embutidos. Antes de mostrar o quarto master, banheiro social. Banheiro completo, bons armários aqui sobre a bancada, bancada de granito, água quente na pia, espelhão, boxe blendex, com as prateleirinhas de blendex pra produtos de banho, ventilação indireta. A porta tem uma ventilação também aqui. Legal. E o quarto master, espaçoso, é uma cama queen size, ela tá sobrando aqui. Tem uma mesinha de cabeceira do lado de lá, com a luzinha de leitura. Uma boa cabeceira de madeira. TV na parede. Tudo embutido. Olha só. Acesso à varanda. Ótimos armários embutidos. São quatro portas. Armários de excelente qualidade, muito bonitos, impecáveis por dentro. Além dos serviços de arrumação e limpeza, o prédio possui uma raia de nado, uma piscina tipo raia de nado, uma sala de ginástica, uma sauna seca, com uma salinha de repouso, salão de festas de frente pra lagoa, vou mostrar em fotos aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem no link aqui abaixo na descrição com todos os detalhes desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. e até logo!